Hoje tem decisões na Copa do Brasil, vamos ao nosso giro de clubes. O Internacional entra em campo hoje pelo jogo de volta da Copa do Brasil contra o Cuiabá. Na primeira partida, empate em 1x1. No Beira Rio, o Colorado joga por um 0x0 ou vitória simples e assim avança a próxima fase do torneio. O Palmeiras também decide a vida na Copa do Brasil contra o Sampaio Correia. No jogo de ida no Castelão, vitória dos Maranhenses por 2x1. O time do Parque Antártica precisa de uma vitória para avançar. Ainda sem o treinador definido, as negociações com o técnico Vanderlei Luxemburgo esfriaram. O Santos entra em campo amanhã contra o Princesa de Solimões pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Santos precisa apenas de um empate ou até uma derrota por 1x0 para se classificar. O Meia Renato, ex-Botafogo, foi apresentado ontem. O jogador fez história no time da Vila Belmiro em 2002, quando ajudou o Alvinegro a ser campeão brasileiro. Depois de 18 anos de jejum de títulos, ao lado de Diego e Robinho. A condição física eu me mantive, não acabei perdendo. E se o Oswaldo, já se eu tiver condições de quinta, posso, acredito pela minha condição física, jogar os 90. Mas é como eu falo, no decorrer da partida tudo pode acontecer. É a famosa, né, aspas do jogador, tudo pode acontecer. Os três pontos, vamos para cima. Um momento de...